E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou o Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula do Sistema Imunológico. Hoje vamos falar especificamente do Sistema Complemento. É importante dizer que vamos separar um pouquinho essas em duas aulas, já que o conteúdo é um pouco denso, é cheio de siglas e eu peço um pouco de paciência de você. Tranquilo? Então vamos para o que interessa. Se eu te ajudar de alguma forma, deixe seu joinha, se inscreve no canal e vamos estudar duro. Valeu? Então vamos lá. Hoje o que podemos falar do Sistema Complemento? É simples e é complicado ao mesmo tempo. Mas para início de conversa, o Sistema Complemento vai ser responsável por atuar e ativar tanto a imunidade inata como a imunidade adaptativa. Ele seria como um conjunto de proteínas séricas e de superfície que estarão potencializando a atuação do sistema imune. Essas proteínas séricas e as proteínas de superfície podem atuar realizando uma ação proteolítica ou uma cascata proteolítica. E isso ocorrerá através de uma ativação quando ocorrer ali a ligação entre o antígeno e o anticorpo. Além disso, ainda existem proteínas reguladoras. Ou seja, estarão, como o próprio nome disse, regulando. Mas regulando o que? Elas estariam ali como meio termo, evitando que essas proteínas da inflamação ou também antígenos cheguem a se unir aos tecidos e às células saudáveis. Aí você se pergunta qual a função desse Sistema Complemento? De forma fácil de entender, ele vai ativar a fagocitose, vai influir sobre a inflamação, guia também a lisa celular de micro-organismos, vai também ativar os linfócitos B, além de ter uma ação direta sobre a liberação e produção dos anticorpos. A ativação desse Sistema Complemento pode gerar alguns fragmentos de proteínas, como a C5A, a C4A e a C3A, que vamos entender mais à frente. E elas estarão potencializando e ativando a inflamação. Por exemplo, ela pode promover a desgranulação de mastócitos e também a ativação dos neutrófilos. Outro ponto que devemos ressaltar é que a C5A, em referente a esses fragmentos de proteínas do Sistema Complemento, a C5A vai estar influenciando diretamente no tecido endotelial vascular, aumentando a sua permeabilidade. Além disso, também podemos citar os macrófagos, que vão apresentar receptores para a C3B e a C4A, que estarão ligados aos micro-organismos. Dessa forma, o Sistema Complemento estará facilitando a opcionização desses antígenos, facilitando a sua fagocitose. E agora vem um ponto primordial no nosso estudo. E é aí que vão separar a ativação desse Sistema Complemento, que pode ser pela via clássica, a via de lectina e também a via alternativa. A via clássica estará relacionada com a imunidade humoral ou a imunidade adaptativa. Já as outras duas, que seria a de lectina e a alternativa, estará relacionada à imunidade inata. Hoje, vamos ver a via clássica e a via alternativa. E na próxima aula, para não ficar muito denso, vamos ver a de lectina e o resto do Sistema Complemento. Então, indo para o assunto, a via alternativa seria composta por proteínas, sendo que ela inicia numa proteína ou um fragmento C3. Esse C3 se diferenciará ou se hidrolisa em C3A e C3B, sendo que a C3B vai estar ligada a um antígeno ou ao complexo antígeno-anticorpo. Além disso, essa C3B possui uma mudança conformacional, sendo que apresenta ali na sua conformação o ligamento tio-éster. Esse ligamento tio-éster estará facilitando certa ligação com o antígeno ou o micro-organismo. E essa é a diferença, ou seja, a C3B apresenta uma ligação com o antígeno. É importante dizer também que a C3B, que não se ligar a um antígeno ou um micro-organismo, ela será desativada e já não terá sua utilidade. Então, seguindo o nosso processo, essa C3B, que se ligou ao micro-organismo, se ligará a uma molécula um fator, o fator B. Logo em seguida, se ligará o fator D a esse fator B que se ligou todo a esse complexo. Ao se ligar ao fator D, o fator B ocorrerá uma fragmentação de alguns elementos, liberando ali um conteúdo do BA e BB. ou seria, seriam complexos AB e BB. E assim formará o C3A2BB. Além disso, o C3B, que não se ligar a um antígeno, será desativado e não terá mais sua função. Agora, seguindo o nosso contexto, esse C3B, que se ligou ao antígeno, se ligará a um fator, o fator B. Esse fator B, por si, se ligará ao fator D. E esse fator D irá fragmentar esse conjunto, liberando fragmentos AB e BB, formando o complexo C3BBB. Esse C3BBB também é chamado de convertase. Agora, se outra C3B se ligar a C3 convertase, formará o fragmento C5. Nessa via alternativa, existe uma molécula reguladora positiva de todo esse processo, que é a chamada propendina, que dá uma maior estabilidade à membrana, enquanto ocorre todo esse processo que falamos de C3, a formação da C3B, C3A, a C3B, que se ligará ao seu antígeno, e todo o processo. Então, já falamos da via alternativa. Agora, vamos falar da via clássica. Essa via clássica seria formada por uma molécula, a molécula C1. Sendo que essa C1 iniciaria se ligando aos domínios CH2 lá do anticorpo IgG, ou imunoglobulina G, ou também se ligando ao domínio CH3, lá de IgM, ou anticorpo imunoglobulina M. E é importante ressaltar também que essa molécula C1 apresenta subgrupos, que seria o C1Q, um C1S e C1R. É importante dizer que a C1S e C1R seriam proteases, e a C1Q se ligaria à região FC de um anticorpo. Além disso, como ocorreria todo esse processo? Basicamente, como já citei, tudo começaria com a ligação de um domínio lá do anticorpo. Porém, após a ativação da molécula C1Q, ela ativaria a molécula por si, a C1R. Essa C1R ativada iria clivar a ativação da molécula C1S. Seguindo esse processo, a C1S iria por si dar origem à ativação e à formação da C4. Essa C4 formaria as moléculas de C4A e C4B. E aí, abro parênteses, porque esse processo de C4A e C4B seria equivalente a C3 lá da via alternativa. Então, voltando ao processo, a C4B formada se ligará ao complexo antígeno-anticorpo. E por si, chegará uma nova molécula, a C2, e se ligará a esse processo. E aí, abro um novo parênteses, já que essa molécula C2 seria equivalente ao fator B lá da via alternativa. Então, voltando ao processo, ligou-se C4B ao complexo antígeno-anticorpo. Chegou à molécula de C2 e aí clivará a formação das moléculas C2A e C2B. Por si, formará a molécula C4B, C2A, ou a chamada C3 convertase. A partir daí, se alguma C3B se ligar a esse complexo da C3 convertase, formará o complexo C4B, C2A, C3B, que seria basicamente a C5 convertase. E aí, prosseguiria todo o processo que vamos entender lá no próximo vídeo, como seria o fim dessa ativação, que seria, por três dias, a via clássica, a via alternativa e a via de lectina, que vamos ver no próximo vídeo. Então, pessoal, veja o próximo vídeo, porque você vai entender completamente. Dividimos para não ficar sobrecarregado. Então, pessoal, com isso, se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu joinha e se inscreve no canal. Valeu!